Agradecer a você. Desde que foi anunciada a minha demissão na Globo, tenho recebido uma avalanche de mensagens extremamente carinhosas, gentis, acolhedoras, extremamente generosas de muita gente. Então, não poderia deixar de vir aqui para agradecer a cada um de vocês, agradecer por esse imenso carinho que eu tenho recebido. O meu muitíssimo obrigado. O meu sentimento é um mix de sentimentos nesse momento, mas o principal deles é um sentimento de agradecimento. Agradecimento a você por ter feito companhia para mim durante todos esses anos, principalmente na hora do almoço, nos últimos 11 anos. Agradecimento à TV Globo, afinal de contas foram 26 anos e meio de TV Globo, 26 anos e meio onde eu pude estar realizando um sonho. Um sonho de um jovem jornalista que lá atrás, há cerca de 40 anos, quando iniciou no jornalismo como estudante, sonhava em trabalhar na Globo. E esse sonho eu pude realizá-lo durante 26 anos e meio, que é o tempo que eu trabalhei na emissora. Então, só tenho a agradecer, principalmente os últimos 11 anos, onde eu estive com você durante todos os dias na hora do almoço, em que eu pude fazer aquilo que eu sempre gostei, que é trabalhar com notícia, com informação, falar aquilo que eu acreditava que deveria ser dito. E eu disse ser absolutamente transparente e eu fui, ser absolutamente sincero e eu fui sincero e eu tive liberdade para isso. Eu agradeço à emissora por isso. Agradeço a você que estava ali me fazendo a companhia todos os dias. Eu agradeço de coração por isso. Qual o meu futuro? Bom, já estou aqui no meu futuro. Eu, muita gente não sabe. Algumas já sabem agora. A Márcia Bitzak comentou isso na live que ela fez. Eu também sou psicólogo. Já há alguns anos eu trabalho nas duas coisas. Ou seja, a minha outra paixão, uma paixão é o telejornalismo, outra paixão profissional minha é a psicologia. Eu sou psicólogo, sou psicólogo clínico, sou psicoterapeuta, sou especialista em psicologia clínica, trabalho na abordagem de gestalt terapia, atendo adultos, casais, atendo hipnose clínica, enfim. Então, eu só preenchi a metade da agenda, vou poder agora preencher a outra metade da agenda. Mas, enfim, eu estou aqui para agradecer a você e dizer que foi muito bom estar com você durante todo esse tempo. Estou lisonjeadíssimo com todas essas mensagens. Minhas filhas têm me mostrado, eu tenho lido todas e, olha, pode saber, todas as mensagens estão aqui, como se fossem tatuadas no meu coração, no meu peito, para sempre. O meu muitíssimo obrigado. Obrigado às pessoas que estão preocupadas. Como é que o Fabio não está? Então, estou bem, estou em paz. E eu quero dizer, compartilhar com você, eu sempre compartilho isso com as pessoas que eu gosto e, por isso, eu vou compartilhar com você. Para mim, a vida é como uma viagem de avião. Ela é rápida e cheia de turbulência. E, por conta disso, eu sempre me lembro de uma historinha, uma historinha bastante conhecida, que eu gosto muito, que diz que durante uma turbulência muito grande, os passageiros apavorados, né? Todos, muita gente gritando, alguns chorando. E um senhor notou que um garoto, ao lado dele, assim, no banco, estava tranquilo, estava ali no celular, no joguinho, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Esse senhor, também com muito medo, apavorado, olhou para o garoto e falou assim, Garoto, você não está com medo, não? Está vindo essa turbulência? Você não está preocupado? Não está com medo? O garoto olhou para ele, tranquilo, e falou assim, não estou com medo, não. Porque o piloto é o meu pai. Meu pai sabe que eu estou dentro do avião. Meu pai não vai permitir que nada aconteça, porque ele sabe que eu estou aqui. Então, nos momentos de turbulência, a gente não pode esquecer quem é o piloto do avião. Então, no momento da turbulência, quando tudo estiver muito difícil, a gente não entender porquê, eu gosto sempre de me lembrar do seguinte. Deus é bom o tempo todo, até quando a gente pensa que ele não está certo. Obrigado pela sua companhia de coração. E fique em paz. E fique em paz.